Um caminhão derrubou os fios de telefonia e internet da rua João de Herberger no parque Gisto Ragazo, em Limeira. Segundo vizinhos, o veículo estava com a carga muito alta e ao passar pela via acabou derrubando os fios. O caminhão fugiu. Um motociclista que passava pelo local na sequência não viu os cabos e acabou caindo. Segundo vizinhos do local, ele não precisou de socorro. Os fios bloquearam as duas vias da rua e a saída do condomínio que fica em frente ao ponto em que aconteceu o acidente. Cones foram colocados para sinalizar o local. Muitos motoristas precisaram entrar na contramão para desviar dos fios, quase causando outros acidentes. Agentes de trânsito foram ao local para orientar o trânsito. O acidente ainda deixou os vizinhos sem internet e telefone. Muitos motoristas precisaram entrar no livro. O clima está sem barato de trânsito.